Somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro é o que interessa Olá seus loucos pelo Cruzeiro, aqui quem fala é Paulo Jalles do canal Unidos pelo Cruzeiro trazendo aqui as últimas notícias aí na ação do nosso Cruzeiro Cabuloso e o Sarsá na ação ele foi reintegrado aí ao grupo do Cruzeiro a gente sabe que o Cruzeiro no momento ainda não está podendo colocar mais jogadores no lead no caso no momento e com isso o Cruzeiro está buscando soluções, mais opções de jogadores onde que ele já tem contrato, jogadores que já tem contrato firmado já com o clube e o Sarsá na ação é um desses jogadores, ele voltou aí ao Cruzeiro, está já reintegrado ao Cruzeiro ao grupo já, foi tudo conversado ali com a diretoria, com o pessoal também, o treinador, os auxiliares e tudo entrou em um acordo onde que o jogador já iniciou seus treinamentos aí com seus companheiros alguns que ele já trabalhou né, principalmente com o Fábio, Léo, Henrique ali e sábado ele já teve seu primeiro treinamento ali com o Sub-17 e o jogador marcou dois gols nesse treinamento sim, é positivo na ação esse início de treinamento do jogador se a gente for colocar aqui em pauta que o jogador, um jogador que lá no Curitiba ex-time que ele estava, ele fez aquilo lá né que ele, pra mim é um vexame, sei lá, uma irresponsabilidade se a gente for entrar nesse ponto, a gente nunca que vai falar de futebol e sim, que o cara é ser humano, ele erra sim, acredito muito mas ele pode ter uma segunda chance e torço pra que a segunda chance ele possa ser melhor do que ele foi na primeira vez quando ele veio para o Cruzeiro o jogador aí ele tem 81 partidas com a camisa do Cruzeiro e 20 gols torço pra que nesse momento que o técnico for aproveitar esse jogador ele possa fazer gols, eu não estou dizendo que ele é a melhor opção do Cruzeiro no momento até porque eu vou falar de dois outros jogadores também aqui que ainda não foram registrados no BIT por causa que o Cruzeiro levou a punição da FIFA ainda e não conseguiu ser resolvida mas falando do Sassar, eu acredito que sim, que ele possa ser um jogador que possa ajudar o Cruzeiro e torço pro que ele falou né, até no final de semana ele postou em uma das redes sociais dele postou falando que torce muito para ajudar o Cruzeiro né, que possa balançar as redes muitas vezes e com isso também tinha o Cruzeiro da situação e eu penso assim na ação, acho que você torcedor também, muitos outros aí que estão vendo esse vídeo mas antes de continuar o vídeo eu já vou pedindo aí, se inscreva no canal já vai deixando aquele like pra quem é inscrito também, fortalece muito o canal aqui na ação mas voltando na ação, no assunto do Sassar, ele é um jogador que ele teve momentos bons no Cruzeiro não foi orgulhado, mas hoje pela escassez de jogadores que o Cruzeiro está vivendo o Marcelo Moreno vive num bom momento, o Thiago ele entra mas não suple totalmente a saída do Marcelo Moreno então acredito que na chegada dele o técnico vai ter uma opção bem diferente ele é um jogador que consegue ter espaço em campo né, consegue manter ali, ficar com a bola tem uma finalização muito boa, então acredito que se ele estiver na área ali e essa bola sobrar pra ele acredito que ele possa sim ter um bom futebol, uma boa finalização melhor do que alguns outros jogadores estão tendo mas pra mim ele não é a melhor opção, deixo isso bem claro na ação o Cruzeiro está se preparando para o próximo jogo contra a Ponte Preta jogo que está marcado já na quarta-feira e a Ponte Preta ganhou ontem na ação se não estiver enganado, de dois a um do confiança o Cruzeiro precisa voltar às vitórias na ação a gente sabe que o Cruzeiro num momento, agora tanto não cai pra Série C essa é a verdade, se a gente for pegar a tabela o Cruzeiro está lá embaixo e os primeiros colocados estão abrindo diferenças apesar que alguns vão ganhar, outros ganharam mas eu acredito que o Cruzeiro ainda tem chance, matematicamente o Cruzeiro tem chance totalmente eu acredito que a gente vai subir mas não vai ser fácil a gente está sofrendo, está, muito mas torço pra que no final a gente saia dessa com muita alegria, um sorriso tem que levantar a autoestima que eu sei que não está sendo fácil, temos que cobrar porque o que eles fizeram com o Cruzeiro e hoje, a nova direção, não está conseguindo dar andamento e os outros dois jogadores são são o jogador Giovanni, que chegou recentemente e o jogador Matheus Índio esses jogadores já foram destaque nos seus ex-clubes o Giovanni no Coritiba são jogadores que pode acrescentar o Matheus Índio é um jogador que joga pelo meio mais centralizado pode fazer jogadas, tipo igual o meio Marquinhos Gabriel também um jogador que teve um grande destaque na base do Vasco subiu, jogou na seleção mas depois aí, que subiu para o profissional ele não conseguiu se destacar tanto um jogador que era muito promissor, visto como muito promissor mas acabou caindo seu rendimento foi várias vezes emprestado onde que hoje ele está no Cruzeiro e torço pra que ele possa chegar e voltar com o seu grande futebol que ele teve lá atrás na base do Vasco então é mais uma opção ali que o técnico Ney Franco terá ali com um jogador jovem que poderá dar seu sangue já o Giovanni também é outro que está esperando para estrear com o Cruzeiro apesar que eles não foram ainda registrados no Bicho por causa da punição da FIFA mas o Giovanni também é um jogador que pode ajudar o Cruzeiro muito ali na ação, jogador de beirada de campo que tem muita qualidade, um jogador mais velho que pode sim ajudar ele já ajudou o Coletiba já trabalhou com o técnico Ney Franco no Goiás então é um jogador que o técnico já conhece então eu acredito ali que esses dois tem características bastante diferentes onde que o técnico possa aproveitar dependendo do estilo de jogo do adversário então na ação trouxe mais um vídeo aí para vocês que vocês tenham gostado aqui sempre trazendo aqui algumas notícias aí do nosso Cruzeiro canal aqui sempre focado no nosso Cruzeiro cabuloso deixe seu comentário aí no vídeo aí sobre o jogador Sassá se ele pode voltar e fazer aquele bom futebol que ele já teve lá atrás e não se inscreva não se esqueça se inscreva no canal e aí e aí e aí